Daí galera, beleza? Meu nome é Eduardo Oliveira. Pra quem acompanha o meu Instagram, já viu que eu tô em reforma, tô pintando a loja. Pra quem não acompanha, corre lá depois de assistir esse vídeo. Comece a acompanhar o meu Instagram. Lá eu tô postando tudo o que tá acontecendo aqui na loja. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, antes de mostrar o vídeo, como já tá a loja. Aqui galera, já tá 90% finalizado. Os pintores só vão vir amanhã pra tá arrumando esse retoque aqui que eu pedi pra fazer. Eu pintei toda a loja aqui, a parte superior de preto fosco e a parte de baixo aqui de grafite. Ficou bem legal, tá sem iluminação ainda, né? Mas quando colocar iluminação vai ficar muito top. A loja ficou totalmente diferente, ficou muito show, né? Tá bem escuro, porque tá apenas com aquela lâmpada ali. Eu arranquei todas as lâmpadas. Aqui atrás ninguém nunca tinha visto. Aqui a parte do banheiro. Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui. Então aqui eu tenho dois banheiros. Um masculino e feminino. Aqui nessa parede a gente vai tá colocando alguns quadros. Tá bem escuro aqui pra ver. Eu vou mostrar pra vocês a parte de cima. Já apareceu em alguns vídeos, mas ninguém viu como ela é. Aqui na parte de cima fica a mesa, né? Que eu uso pra fazer os recortes, os acabamentos. A gente pintou tudo de preto. Olha que top que ficou. E aqui embaixo, aí tá a bagunça ainda. Amanhã eu vou vir pra cá, vou fazer toda a limpeza. Vai ser instalada a lâmpada durante a semana. O eletricista vai vir pra fazer a parte da instalação elétrica. Vou mostrar aqui fora pra vocês. Vai ficar muito show. Tem bastante novidades. Eu vou tá mostrando tudo lá através do meu Instagram. Então, aqui fora eu pintei todo o muro com a mesma cor da parte interna. A placa. Eu vou tá trocando a lona. Lá em cima também eu coloquei a mesma cor. Ficou bem show essa cor aqui no muro. Fiz o murinho ali também. Essa placa vai ser trocada também. A gente, eu vou tá com bastante novidades. Eu vou tá trocando o nome da loja, tá? Então isso aí, já já eu vou tá mostrando pra vocês. Vou tá passando pra vocês qual é o nome. Pra quem gosta aí do meu trabalho, que acompanha aqui o canal, corre lá pro Instagram. Lá eu tô postando diariamente tudo que tá acontecendo aqui na loja. Vai ter bastante mudanças. Então, agora eu vou falar sobre o vídeo. O vídeo de hoje eu vou tá plotando um Uno. Esse Uno eu já postei aqui no canal, já faz umas três semanas. O cliente, nesse vídeo, eu não consegui fazer, mostrar pra vocês a parte da aplicação, como eu fiz. Mas agora o cliente trouxe outro veículo. Eu vou tá mostrando tudo pra vocês. Eu fiz a aplicação tudo manual. Foi feito só a logo com recorte eletrônico. O restante eu fiz tudo na fita. Eu vou tá acelerando, mas vai dar pra acompanhar certinho aí o passo a passo, beleza? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, aciona o sininho. Segue o vídeo. 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 Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.